Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à segunda parte da aula de Influenza Viária. Essa aula, de uma forma promocional do canal, a gente está abrindo para todos, essa aula completa para todos os membros, inscritos, e também para você ver, você que é inscrito no canal, mas que ainda não é membro, para você dar uma olhada, para ver como é o conteúdo completo, espero que realmente seja satisfatório, que você veja ser importante, que possa você investir um pouquinho mais em conhecimento, e tornar membro do canal para poder ter o conteúdo completo de todas as aulas, tá bom? Logicamente, quem é membro está recebendo de forma antecipada esse conteúdo, quando foi gravado, e quem não é membro, aí no domingo, às 6 horas da tarde. Então, eu desejo a vocês aí uma boa aula, e vamos começar falando agora um pouquinho dessa parte da Influenza Viária, abordando mais as formas, né, que seria aí questão de diagnóstico, prevenção, e as ações, né, de vigilância, ações emergenciais relacionadas aí à atuação do Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura dos Estados, de municípios, referentes ao Programa Nacional de Sanidade Avícola. Bom, o Programa Nacional de Sanidade Avícola foi instituído, né, ou que deu a reglamentação dele, numa portaria de 193 de setembro de 1994, tá, que tem praticamente três principais objetivos. O primeiro dele, ele é previsto o que? Prevenir, logicamente, né, o Programa Nacional de Sanidade Avícola tem como tendência não somente mediar os casos e combater os casos, focos de doença, mas principalmente prevenir. Então, ações são ações coordenadas entre o Serviço Veterinário Oficial, seja em federal ou até municipal, como também o setor privado, tá, pra, visando prevenir e controlar a enfermidade de interesse à agricultura, que pode impactar ou não a saúde pública, né, a Influenza Viária, que é o foco tema nosso, na nossa aula, logicamente, tem um impacto muito grande em saúde pública, e que também necessita a coordenação não só junto ao Ministério da Agricultura, mas também outros ministérios, outras passas aí também, tá. O segundo seria o objetivo, mas não em prioridade, são objetivos conjuntos, tá, simultâneo. Seria definir essas ações que possibilitam a certificação sanitária do plantel avícola nacional. Então, isso tá relacionado a exigências de países, né, que importam a carne, importam ovos, importam a questão da produção, né, avícola no Brasil, e que exigem, né, testados sanitários, isolamento, né, com relação a, inclusive, não só a presença, ausência, né, de alguma enfermidade, mas, principalmente, quais são as ações que o governo, quais são as ações que o país faz para combater determinadas, né, enfermidades aí relacionadas à produção avícola. Outro ponto seria, outro objetivo, favorecer a elaboração de produtos avícolas saudáveis também para o mercado interno e externo, ou seja, o Programa Nacional de Sanidade Animal, ele, o objetivo, né, direto dele, indireto, melhor dizendo, é o quê? Visando a saúde pública. Então, não é porque tá boa da sanidade animal, não independente se é uma zoonose ou não, visa o quê? Garantir produtos de origem animal que sejam, né, livres de patógenos, que sejam, aí, saudáveis, né, logicamente, para o consumidor final, que é a população humana. Então, tá envolvido, sim, com políticas de saúde pública, seja ou não seja uma zoonose, a enfermidade em questão, tá? Isso visa o quê? Garantir o Brasil, né, como o principal, o maior exportador mundial de carne de frango, tá? E sendo aí, segundo ou terceiro, dependendo da fonte, a boa do Brasil aí como segundo ou terceiro maior produtor mundial de carne de frango. Isso torna o Brasil algo bastante, é uma altíssima relevância, né, dentro do mercado mundial, né, dentro do setor de produção animal. E não é à toa, né, que o Brasil aí, ele ocupa esses patamares dentro aí do mercado mundial de carnes, certo? Bom, falando agora um pouquinho das práticas, né, e esse é um ponto importante, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele é baseado em recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde Animal, tá, que tá envolvido em algumas, que aborda as principais, em algumas doenças que são principais, que por questão de mercado, pela questão econômica também, importância, relevância, que também essas enfermidades têm com relação à saúde pública, elas abordam a questão da influência viária, da doença de Newcastle, e os principais, né, problemas que, na verdade, possibilita erradicação, mas, principalmente, você tem que ter um controle, que são as salmonelos, né, salmonelose, tem os diferentes tipos de salmonelos, né, falamos em outras aulas futuramente, e também a questão da micoplasmose, né, os micoplasmos aí também entram aí entre essas quatro enfermidades que são o público mais alvo, né, o foco, o alvo aí do Programa Nacional de Sanidade Avícola. O Programa Nacional de Sanidade Avícola é coordenado pela Divisão de Gestão de Planos de Vigilância do Ministério da Agricultura, tá, pecuária, e faz com que essa divisão de gestão de planos, né, de vigilância, o próprio mundo tá falando assim, são planos, estratégias pra manter a vigilância, independente se tem ou não tem casos. A gente vai falar que existe um setor relacionado à vigilância ativa, vigilância passiva também da enfermidade, da influência e da doença de Nuker, são os principais aí, tá, então a gente vai ver o quanto você tem de diferentes focos aí também e ações estratégicas baseadas no tipo de vigilância que essa coordenação aí elabora, né, tem as suas estratégias baseadas também nas recomendações pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, se a gente entrar na página do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, antigo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o nosso mapa, ele tá, você encontra lá todos os programas sanitários, então a gente já falou, né, dos bovinos, febre aftosa, brucelose, tuberculose, raiva herbívora, encefalopatia responde de forma bovina, e agora estamos entrando aí no Programa Nacional de Sanidade Avícola, a gente vai abordar essas quatro principais doenças. Então, dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola, você tem ali toda, né, uma estrutura de, com relação a materiais, fichas sanitárias, testados, tem a questão também de formulários para preenchimento, tem o sistema, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, de notificações, né, de casos suspeitos, a gente vai falar qual situação que se enquadra um quadro suspeito para notificação, tá bom? E todo esse material, muito dele, que logicamente eu me baseei aqui para fazer essa parte, foi pelo Programa, o material disponível também aí no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então lá você encontra características gerais do programa, informações importantinhas, a gente vai falar muito hoje na aula da questão de biosseguridade dentro dos aviários, né, das granjas avícolas, sobre as quatro principais doenças, influência aviária, doença de nilqués, salmonelose e micoplasmose, né, ou as doenças causadas por salmonelas e micoplasmas, as notificações do Serviço Veterinário Oficial, compartimento livre de influência aviária e também de nilqués, eu vou falar um pouquinho disso hoje mais pra frente, as vacinas obrigatórias, legislação e os manuais técnicos e publicações, inclusive para a informação da população, tá, vou mostrar para vocês um pouquinho. A parte de legislação, acredito eu, pelo meu conhecimento dentro dos programas sanitários do Ministério da Agricultura e até por ter um foco importante na saúde pública, assim como a raiva também, né, voltando, mas em relação à influência aviária, acredito eu que o Programa Nacional de Sanidade Avícola é a que mais apresenta legislações, portarias, instruções normativas para justamente ter essa ação coordenada entre os Ministérios de Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e Pecuária também. Então tem várias instruções normativas que vão também se atualizando em decorrência do risco, né, da produção que tá se tendo naquele ano, a gente, em 2023 a gente passou, né, por uma, digamos assim, uma atualização de algumas portarias por conta de um risco mais eminente, detecção, né, de influência aviária em espécies silvestres no Brasil e em animais, em aves de subsistência também. Então é muito importante aqui essa parte de legislação, tá bom? Vamos abordar agora, dando continuidade, né, que a gente teria o padrão aí de descrição da enfermidade. A gente falou na primeira aula e se você, né, viu, rever a aula, vai tá o link em cima aí também, né, porque membro tem a aula completa, porque não membro tem a aula resumida, a gente falou de etiologia, a gente falou de epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, tá, achados de necrópsia também, e agora a gente aborda, que seria a parte mais final, que tá envolvida diretamente com o Programa Nacional de Sanidade Avícola, então, que é diagnóstico e depois prevenção, que tá as ações de vigilância, emergenciais também, tá? Sempre lembrando que o diagnóstico aqui a gente aborda, que é o diagnóstico oficial, o diagnóstico de influência aviária, ele somente deve, pode, né, ser realizado por meio de laboratórios oficiais, tá bom? E também, logicamente, com casos de estudos, de pesquisa pra monitoramento, de acordo com a Universidade, né, que tem aí a certificação e a questão de convênio também junto ao Ministério da Agricultura, são algumas instituições que fazem pesquisa, monitoramento, tá, e que caso encontre, devem notificar, é obrigatório a notificação também pelo Sistema Nacional de Notificações, pra frente, então, é baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal e, logicamente, do Ministério da Agricultura, tá? Então, o diagnóstico, gente, eu sempre vou falar, você tem como suspeitar, né? E quando a gente observa esses sinais clínicos, que são aves mais apáticas, agressamento de penas, né, as penas mais arrepiadas aqui, morá-se aí a nuca, né, pescoço do animal, ovos com má formações de casca, ovos moles, ásperos, mais frágeis, diarreia mais esverdeada, mais esbranquiçada, são sinais inespecíficos, né, equinose aqui de crista e uma alta mortalidade que você possa ter, e aí sim a gente vai ver que tem uma questão de caso suspeito, um nível de mortalidade muito alto, tem uma relação maior, lógico que são sinais o quê? que você vai suspeitar, né, o produtor, ele suspeita, não tem como confirmar isso, então é um diagnóstico clínico, ele não tem como servir, não serve como confirmação de um caso, tá? Então somente a gente se baseia numa suspeita, baseado que é que os animais apresentam sinais clínicos característicos de influência aviária, né, no caso do Programa Nacional de Sanidade Avícola, é um sinais característico de síndrome respiratória e neurológica em aves, que é tudo isso que aborda, então vai ser, vai levar técnicos ali que vão identificar se são sinais característicos, se sim, daí instaura o processo pra resolução do caso, até a suspeita, né, e também a confirmação se é ou não são, é caso dessa síndrome, visando também o diagnóstico da doença de Newcastle juntamente com a influência aviária, tá? A gente vai falar disso mais pra frente do fluxo aí, com relação a toda essa ação emergencial quando se tem a suspeita. Bom, então, se o diagnóstico clínico não tem confirmação, serve provavelmente suspeita e notificação, tá? Então, o diagnóstico conclusivo, obviamente, que vai confirmar, ele vai ser o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial pra fins, né, de laudos e diagnóstico oficial, ele só pode ser realizado em laboratórios federais de defesa agropecuária quando a gente tem essa vigilância passiva. A gente vai falar mais pra frente dessas diferenças. Então, os laboratórios federais de defesa agropecuária, essa denominação é mais nova, são os antigos Lanagros, Laboratórios Nacionais Agropecuários. Então, você tem aí distribuídos em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, Porto Alegre, você tem aí também em Recife, tá? Agora, não lembro se foi outro ano em Belém, acredito que eu tô equivocado, mas um mais, digamos assim, especializado na questão onde são destinados ou centralizados os diagnósticos, né, conclusivos, aí, laboratoriais, entre os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, os ELFDA, é o Laboratório de Campinas, tá, do estado de São Paulo, situado na cidade de Campinas. Alguns laboratórios estaduais que possam ser credenciados, tá, eles podem participar decorrente de ações de vigilância. Então, um monitoramento maior, mais completo, em decorrência de exigência internacional ou de modificações do plano, alguns laboratórios estaduais credenciados podem ser realizados, como o próprio Laboratório em Belo Horizonte, da UFMG, já foi credenciado, ainda é, né, não sei ainda como é que tá essa situação. Até, inclusive, grandes laboratórios que foram credenciados, e da UFMG foi um deles, eles foram credenciados durante o processo da pandemia, inclusive, né, que a gente teve da COVID, eles foram pra diagnóstico da COVID, inclusive, tá, por tão capacitados que tem que ter. Mas por que somente laboratórios federais, né, e laboratórios credenciados, por que que precisa ter esse credenciamento, esse monitoramento, esse, digamos assim, esse maior controle com relação ao diagnóstico, onde se fazer o diagnóstico laboratorial? Porque tem uma série de requisitos pro laboratório fazer, e o principal deles é que se tem um nível de biossegurança mínimo do nível 3 de biossegurança, tá, que significa o que nível 3? Você precisa ter o isolamento, de patógenos possíveis que afetam não somente os animais, mas que tem capacidade de orçamento e de fácil transmissão na população humana, tá, então o nível de biossegurança nível 3 tá relacionado a isso. E que são laboratórios, obviamente, reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, que possam emitir laudos com que comprovam, né, a presença ou ausência de determinada da enfermidade na área de foco, né, um foco presente aí no território nacional que possa ser reconhecido desse lado como oficial e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal, que logicamente repassa para os países aí de interesse em saber o status sanitário da doença no Brasil. Então a gente vê aqui só um quadro também do Programa Nacional que mostra lá dos laboratórios, tá, então tem o tipo de amostragem das investigações suspeitas para onde que vai, né, para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, investigação de eventos de mortalidade excepcional em aves silvestres, também vai para Campinas, vigilância ativa, né, em agricultura industrial em aves subsistência, em áreas de maior risco, vai para São Paulo, né, que seria o laboratório aí e a forma de registro dos dados, né, no CISBRAVET, que é o sistema, o CIGEP, também associado, ou vigilância ativa, né, doença de inocência em influência viária, no caso, quando você tem a questão aí por médicos veterinários, né, e tem algumas empresas que podem ser aí credenciadas, também pode ir para o laboratório público credenciado ou ainda, logicamente, o Lanagro aí de Campinas, ex-Lanagro, né, com isso, então tem essa questão do reconhecimento, tá bom? Então o diagnóstico, gente, digamos assim, o fluxo do diagnóstico, você ter o resultado, né, um diagnóstico confirmatório, se é ou não é influência viária, que é o foco nosso, mas ele é feito conjuntamente com a doença de Newcastle, ele vai variar conforme o tipo de vigilância, o tipo de monitoramento que está sendo feito, tá, existe dois tipos de vigilância com relação à influência viária e doença de Newcastle, tá, foca em influência viária, existe a vigilância passiva, a vigilância ativa, o próprio nome já denomina isso, né, vigilância passiva é quando o quê? O próprio sistema, né, no caso, os laboratórios, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, ele recebe informações, então a população, né, o que seria os dados, as secretarias e tudo mais, envia para o movimento central essas informações rotineiras, geralmente periódicas, sobre eventos relacionados ao serviço, né, de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura. Então, por outro lado, a ativa, né, a vigilância ativa, a equipe vai até o local, então, né, de forma mais ativa, ela que busca, ela que vai atrás, né, de uma busca intencional, aí, de casos suspeitos de vigilância. Então, um exemplo, e a gente tem isso daí, no caso da passiva, é, por exemplo, as notificações obrigatórias imediato de suspeita. Quem que vai notificar um caso suspeito, né, realmente é o produtor que comunica com a Secretaria de Agricultura do município, a Secretaria do Estado, que vai lá e comunica com o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério. O que que seria uma vigilância ativa? Que exemplo que a gente teria a vigilância ativa? São os estudos realizados de forma transmissal, onde, para a certificação, por exemplo, de casos, né, de não ter casos em aves comerciais, em aviários comerciais no Brasil, é feito todo um trabalho, estudos aí, transversais, né, naquele momento, que vão coletar as amostras para a investigação, para, ou demonstrar que não há casos da doença, ou se há uma exigência do mercado internacional, que faz com que essa exigência torne necessária a realização de um novo estudo epidemiológico sobre a doença, tá, se há a presença ou não da doença em aves comerciais. Beleza? para estabelecimento de risco, né, qual espécie ou qual tipo de cultura ou tipo de forma de criação apresenta maiores riscos ou menores riscos para a transmissão da doença. Então, tem todo um conjunto aqui nessa figura do lado direito, vocês podem ver, né, que é vigilância passiva das investigações, casos suspeitos, vigilância passiva de investigação e mortalidade em aves silvestres, tá, ativa na avicultura industrial, vigilância ativa em aves subsistência de maior risco também de introdução e monitoramento em compartimentos livres de influência viária e doença de Newcastle também, tá bom? Então, são situações aí que variam. Então, o que que a gente significa isso? A vigilância passiva e ativa, cada um vai necessitar um tipo de diagnóstico, seja ele um diagnóstico mais rápido, né, para você ter como suspeito inicialmente de uma alta possibilidade de realmente ser ou não ser a doença, para depois ter um confirmatório e justamente são os testes que variam de acordo com a sensibilidade e especificidade também do teste, tá bom? Então, para diagnóstico, gente, outro ponto bastante importante com relação à metodologia diagnóstica utilizada é a variabilidade de amostras que podem ser colhidas e destinadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Então, você tem o suave de traqueia, né, essa imagem aqui de um manual técnico muito bacana, disponível no site do Ministério da Agricultura, que mostra aí, né, a forma correta de coleta, né, do suave de traqueia. Logicamente, o cuidado para não ser um suave de esôfago, tá bom? Pela proximidade aí também, logicamente, o veterinário oficial sabe muito bem na relação da coleta. Essa coleta somente por serviço veterinário oficial, tá, pessoal? Suave de cloaca, né, no caso aqui também, mostrando aqui, tá? E aí, órgãos e sistemas ou, né, ou mesmo a ave inteira que pode ser enviável, a ave inteira não, né, órgãos e sistemas da ave, fazendo um pool de órgãos aí, pulmão, sistema nervoso, intestino, delgado, né, traqueal, parte do sistema nervoso central, pulmão, e aí também as tonsilas, né, dos secais que ocorrem, a gente falou bastante dessas, desses achados de necrópsia na primeira aula, eles também podem ser enviados, inclusive aqui, de forma, né, dessa apresentação, tem aqui, onde, quais são os fragmentos que devem ser retirados, né, feita a, né, o corte aí pra também, pra ser destinados aí, tem toda a metodologia, todo o sistema aí de como que é feito o envio, inclusive, dessas amostras, que pode ser enviado por avião, e tudo mais lá, diretamente pra Campinas, no aeroporto de Viracopos, tá, então, o que que seriam os testes aí, laboratoriais? Um dos testes utilizados, depois eu vou mostrar o fluxo pra vocês, seria o isolamento viral, isolamento viral é a técnica padrão ouro pra identificação do agente etiológico viral, né, é você observar aí o efeito citopático, a forma com que ocorre a destruição pelo vírus de uma, de uma, de um tecido, né, de um grupo aí, geralmente de células, dentro do ambiente aí, numa forma in vitro de análise. Então, pra diagnóstico da influência aviária, já foram descritos diferentes tipos de culturas de células, de linhagens celulares, como a MDCK, né, que é margin-derbine, canine-kidney, né, que seria aí, no margin-derbine, que seria a educação do que identificou, né, mas de rim, canino, as células de linhagem vero, que é de macaco verde, tá, africano, e aqui de fibroblasto de galinhas, tá, que podem ser, então aqui, nesse trabalho, que é de 2004, foi justamente analisando um gene, né, do H5N1, em algumas linhagens, de process... de algumas linhagens aí, de passagens, né, diferentes tipos de receptores que tem essas células aí, pra identificação melhor aí. Então, vê aqui o que seria o tecido controle, sem efeitos citopáticos, e aqui do lado direito, nessa coluna das imagens BDF aqui, o efeito citopático, né, observado em cada tipo de linhagem celular. Então, a gente observa aqui, vacuolização, espaços de vazio, né, totalmente diferente, que é um efeito citopático identificado aí, por esse vídeo. Mas não é somente o efeito citopático observado em microscópio que vai determinar se é ou não é caso. Depois do elemento viral, são aplicadas outras técnicas, tá, também. Além disso, além de isolamento viral ser feito em cultura de células, ele pode ser feito em ovo embrionado, tá, entrando aí o material colhido, né, macerado de órgãos, ou também o suave traqueal, que depois é feita a extração ali, a lavagem desse suave, pra ter uma amostra ali, que dá pra ser inoculado em ovo embrionário, né, no saco alantóico aí, tá, e aí isso faz com que você tenha a multiplicação, né, que são células bastante permissivas ao vírus, multiplicação, e depois observa o crescimento também, identificação de partículas virais extraídas aí do ovo embrionário também. São técnicas mais antigas, o grande problema dessas técnicas, são técnicas com custo maior, o tempo também, pra ser determinado, observados os efeitos, também eles são um pouquinho mais alongados, né, esse tempo, mas é a principal, é o teste padrão ouro aí, pra identificação viral, tá, o que é feito hoje, que vai dar resultados mais satisfatórios, com alta sensibilidade, especificidade e rapidez, é a PCR, ou melhor dizendo, a reação da transcriptase, reversa, seguido da reação da polimerase em tempo real, tá, então seria o PCR, que é qualitativo, identificação, mas também quantitativo, então RT-PCR em tempo real, que vai detectar fragmentos, né, amplificação do gene, de um gene específico, aqui no caso de membrana, hemaglutina do tipo 5, neuraminidase do tipo 1, então o que ele vai fazer? Vários ciclos, chega o momento que esse, esse fragmento, ele é identificado, e aí ele vai fazer esse gráfico aí, com maior concentração, com maior aumento dessa densidade, identificando que aquele fragmento, ele foi replicado, e se foi replicado, logicamente, você tem aí, cópia, você tem um material genético disponível, para fazer essa replicação, tá, outro ponto bastante importante, é que pela RT, PCR em tempo real, consegue identificar o subtipo do vírus, especialmente que é feito, para de alta patogenicidade, hemagglutininas do tipo 5, 7 e 9, tá, outra situação muito, que valida bastante o teste, que tem um ponto muito positivo do teste, é a amostra clínica, né, você tem baço, intestino, fígado, pulmão, linfonodo mesentérico, tá cortado aqui, mas pâncreas, coração, rin, que também tá um pouquinho cortado aqui, que pode ser utilizado, então aqui, é a, fugiu agora, a unidade aqui, mas a, digamos, a concentração do que foi detectado, ou quantidade de ciclos aí, que foi identificado, não é quantidade de ciclos, mas é, fugiu agora, não tô me lembrando mesmo, ou o, né, o gene H5, e também o gene N1, jóia? E depois o sequenciamento, já feito isso também, se foi identificado, é após o sequenciamento, não, e após isso, você tem o material genético amplificado, que é feito o sequenciamento genético, para identificar se qual tipo, né, de hemagglutina está presente, e se é, uma forma altamente, né, uma altamente patogênica, ou de baixa patogenicidade, então, né, influência aviária de alta patogenicidade, ou de baixa patogenicidade, então, esse teste, ele já vai identificar se há presença do vírus, qual o subtipo, e se é de alta patogenicidade, de baixa patogenicidade, que é feita também, lá no laboratório federal agropecuário, de defesa agropecuária, de Campinas, bom, outro teste, que depois a gente vai ver, que pode ser feito em seguida, é a inibição da hemagglutinação, por quê? A gente está falando de uma proteína, do envelope viral, chamada hemagglutinina, o próprio nome está falando, ele quer dizer, mas é hemagglutinação, então, se há, né, a questão da hemagglutinação, capacidade hemagglutinante do vírus, a gente consegue o quê? Identificar essa capacidade hemagglutinante, por meio de titulação, então, vai dar uma ideia também da concentração viral, naquele material ali, gerado, tá, o HI, muitas vezes, ele pode ser utilizado para confirmatória, depois do isolamento viral, também, tá, e vai mostrar para vocês do fluxo aí, então, é feito aqui, eu já falei para vocês, após isolamento viral, ele pode ser utilizado, e assim como você tem uma forma de você identificar ou não a ação da proteína, da glicoproteína, né, da hemagglutinina, melhor dizendo ali, do envelope viral, você também tem como avaliar, né, a forma de atuação, se tem ou não tem a atividade da neuraminidase, que no caso é a inibição da neuraminidase, tá, que também é a mesma coisa por titulação, que é observada aí, observa o botão de hemócia, é, botão de hemácia, tá, e você consegue ter um resultado aí, positivo, a partir do momento que você não observa o botão de hemácia, significa o quê? Que houve uma neutralização, inibição dessa sangue maglutinante, só que até essa titulação, a carga viral, ela foi superior, por exemplo, né, uma atividade aí do, do sistema imune moral, por exemplo, tá, por isso você observa esse botãozinho de hemácia, que é feito com hemácias de galinhas também, bom, e esse é o fluxo de diagnóstico para uma vigilância passiva, lembrando, gente, que vigilância passiva é quando você tem o quê? O recebimento de uma amostra em decorrência de uma suspeita clínica da doença, da influência viária, para o laboratório oficial, tá, então o suabe, que pode ser de cloaca, ou suabe de traqueia, é feito já imediatamente, né, a primeira amostra é feito, então o tratamento logicamente disso, extração e tudo mais, e a identificação por meio da RT-PCR em tempo real, quem vai identificar o vírus da influência viária. Deu positivo, o que que vai fazer? Identificou, opa, agora vamos identificar o subtipo, se tem maglutino tipo 5, tipo 7, ou tipo 9. Deu positivo ainda, o que que vai ser feito? O sequenciamento, para identificar se é de alta ou de baixa patogenicidade, tá bom? Então esse é o que está associado nesse ponto aí, que é de vigilância passiva, tá ok, pessoal? Além disso, concomitantemente, o que que a gente vai ter além do RT-PCR? O isolamento viral, então você já segue, né, concomitantemente, ao mesmo tempo você vai fazer o diagnóstico aí, pra, por meio, utilizando isolamento viral, como também RT-PCR em tempo real, tá? Depois do isolamento viral, deu positivo, faz o HI, pra identificar o vírus, né, e aí faz o sequenciamento dele também, pra ter. Então não é que pode optar por uma ou por outra, é feita com, né, junto aí praticamente, essas duas, sequenciamento. Então aqui, mostrando também, no caso, do sequenciamento do T, em disponibilidade desse sequenciamento, ou do sequenciamento não conclusivo, daí você realiza a inoculação, tá? É intravenosa, tá? No caso, em animais, aí, em cobais, logicamente, na espécie aí, de emoção biológica, em modelo biológico que é as aves, pra identificar se há ou não há aparecimento de doenças. Porém, é algo bastante importante, pelo sequenciamento, é algo muito mais fácil, não envolve aí, também, a necessidade de inoculação e tudo mais. Tá bom? E pra vigilância ativa, gente, a gente tem outros métodos, começando, inclusive, com, além dos suaves que a gente falou, e suave de cloaca, traqueia e tudo mais, e outros órgãos, e também, que vai pra doença de milk, essa, provavelmente, o sistema nervoso central, tá? Vai aí, pra, também, o sangue, ele pode ser utilizado, né, o sangue por meio de punção venosa, aí, dos animais, durante a visita, aí, do serviço veterinário oficial, que vai fazer a punção, é uma identificação do sangue, que depois é feita a angulação, vai ser informação, e separação do soro, pra diagnóstico de, pra identificação de anticorpos, tá? E as técnicas utilizadas, as técnicas sorológicas, a gente vê que tem, assim, maior rapidez, amplamente, padronizadas internacionalmente, e um dos principais, a gente observa aqui, vamos focar aqui, né, porque aqui a gente viu que são suaves, que são utilizadas em uma vigilância passiva. Na vigilância ativa, o que se espera? Resultados mais rápidos, que sejam testes, que podem fazer várias amostras ao mesmo tempo, que sejam mais práticos, ser utilizados, com resultados mais fáceis, de custo mais barato também. Então, o diagnóstico sorológico tem esse fator, né, que envolve, assim, uma estrutura laboratorial menor, já que ali, o patóxico, pode estar identificando, é laboratório nível, de segurança nível 3, só, a diferença é o quê? Que você vai ter, né, pro ELISA, que é um teste, que a gente vai falar agora, depois o HI, são métodos aí bastante padronizados internacionalmente, especialmente o teste, né, o ensaio aí, o ELISA, tá bom? Então, o que é o ELISA? Você tem diferentes tipos de ELISA, a primeira opção de uso, tá, da metodologia de ELISA, né, que é o ensaio de imuneabsorção, seria o ELISA de bloqueio, ou também chamado de competição. O que que isso determina? A diferença do, eu vou colocar o segundo, do indireto, né, que é a segunda opção, no caso de indisponibilidade do ELISA de competição, ou de bloqueio. A gente observa o quê? O ELISA de bloqueio, nada mais é de você incluir uma partícula que bloqueie, que impeça, tá, a absorção desse anticorpo marcado, né, anti-anticorpo marcado, que vai dar luminescência pra leitura do ELISA, na placa, né, em possíveis que ele se adere ali, e pode dar um resultado falso negativo, ou interferir na densidade ótica, na luminescência, pra leitura do teste. Então, pode dar um resultado no teste, que onde verifica uma intensidade de cor, lá do kit, ELISA, só que utilizando o bloqueio, tá, esse bloqueio tem diferentes protocolos aí que pode ser feito, inclusive até com substâncias, por exemplo, em leite, inclusive, tá, faz esse bloqueio, onde aí não vai ter uma, 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 uma absorção inespecífica na placa, tá bom? Tá, jóia? Isso faz com que você tenha o quê? Maior especificidade do teste, certo? Então, vai trazer maior confiança, realmente, se é positivo, é positivo, ou se realmente é negativo, realmente vai ser negativo. lembrando que especificidade, gente, o teste de maior especificidade, ele tem maior proporção de dar resultados negativos, se realmente é um resultado positivo, não tem o que se discutir, tá, muito difícil ele dar um resultado falso positivo. E a segunda opção, que é o indireto, qualquer coisa se liga, né, então não vai ser bloqueado esses, esses pontos ali, tá, e isso faz com que você tenha aí um resultado menos específico, porém mais sensível também. Então, se positivo, né, foi detectado o anticorpo, aí, contra a influenza, que geralmente o antígeno utilizado é a proteína que recobre o genoma, que é o núcleo capsi, a núcleo proteína, perdão, tá, a proteína N, que é bastante conservada, então, independente do subtipo, aí, se positivo, faz o HI, tá, então faz o HI, além disso, faz aí também a pre-identificação do subtipo, se é influenza aviária, que tem hemaglutínio tipo 5, 7 e 9 aí também, tá, outro teste, como eu falei pra vocês, faz o HI, inibição da hemaglutinação, depois realiza-se também a inibição da neuraminidase, pra identificação da questão de patogenicidade, pra questão também do tipo, né, de anticorpos específicos aí pra cada hemaglutinina, que vai dar titulação, então, nessa foto aqui, por exemplo, H1N1, então o que que variou de um pro outro aqui, hemaglutínina colocada, o anticorpo contra hemaglutínina do tipo 1, e nesse caso aqui, contra hemaglutínina do tipo 5, comparando os dois, qual que é a maior probabilidade de ser, o H1 ou H5 aqui, né, H5, tá bom, porque houve maior liberação, e no caso, escapou da ação neutralizante de corpo, tendo maior titulação do H5, tá bom, tem uma aula minha de imunologia das técnicas sorológicas também, eu vou deixar aqui pra vocês também, o link aí pra vocês acessarem. Beleza, pessoal, então diagnóstico, somente diagnóstico oficial, ou credenciado, de acordo com a necessidade, né, pra aumentar o escopo, maior quantidade de testes, caso os laboratórios oficiais aí, não supra essa demanda de diagnóstico, tá bom, gente, indo agora pro lado da prevenção, que seria o último tema aí, da aula, com relação a prevenção, ela aborda diferentes pontos, né, não é que a gente tá indo pra última aula, que já vai terminar, a gente tem um ponto bastante importante aí, que são as ações, tá, feitas ali pelo, o Programa Nacional de Sanidade Avícola, pelos, pelas diferentes secretarias ali, que envolvem o Ministério da Cultura, dos planos, de planejamento, de vigilância e tudo mais, tá, então os planos de vigilância, eles são muito importantes, esses planos de vigilância, eles têm como objetivos, justamente a detecção precoce de casos de influência aviária, como eu falei pra vocês na primeira aula, a gente não tem ainda descrito no Brasil, nenhum caso de influência aviária, em aves comerciais, né, o que vai justamente pra abate, tudo mais, não tem casos, a gente só teve casos em aves silvestres, decorrência de rotas migratórias, que a gente falou bastante isso na primeira aula, e também em aves pra consumo próprio, pra subsistência, tá, que não tão próximas, inclusive, a granjas comerciais, então o que que faz isso, ah, professor, então a gente não tem, é, casos, pra que que vai se manter o processo de vigilância, a gente falou isso na primeira aula, você tem, o Brasil, é rota migratória, de duas importantes rotas, da Atlântica e do Mississipi, tá, você tem uma fauna muito grande, de aves nem locais de invernada, de abrigo pra reprodução, e também pra alimentação, e logicamente essas aves, elas estão sendo identificadas, inclusive, apresentando o H5N1, né, o H7, o H9, também, de influência aviária, de alta patogenicidade, e logicamente que isso preocupa, então, existem esses planos de vigilância contínuo, que podem abordar, tanto de vigilância ativa, que vão técnicos lá, fazer a colheita, pra identificar, monitorar, se há presença ou não, circulação do vírus, e as vigilâncias, e a vigilância passiva, que recebe amostra, decorrência de suspeita de casos, tá, serve também pra que, demonstrar a ausência, de influência aviária, na agricultura industrial, gente, são esses planos de vigilância, que mantém o status sanitário do Brasil, como zero, sem nenhum caso, de influência aviária, tá, então, outro ponto importante, se identificar no monitoramento, desde uma vigilância ativa, identificar foco de influência aviária, mesmo que seja em aves silvestres, é dado em alerta, principalmente, quando você tem proximidade, de granjas comerciais, tá, isso visa dar o que? A credibilidade pro Brasil, pra realmente, mostrar que há, há uma vigilância, ativa, permanente, de monitoramento, com relação, a influência aviária, outro ponto, bastante importante, visa o que? A inocuidade do produto brasileiro, tá, que pode ser exportada, pras países, pra outros países, que não vai ter infecção, seja pra população animal, e principalmente, pra população humana, ok? Então, serve pra monitorar, estirpes virais, de influência aviária, ou cepas virais, tá, eu gosto mais de falar de estirpes, já que são estirpes, você ainda não tem uma definição, de cepa, cepa tá associada mais a uma definição, de uma forma de doença, de uma forma clínica, diferente de doença, estirpes já são, obviamente, formas mais selvagens, que estão ainda desconhecidos, com relação, a forma clínica que manifesta a doença. Então, estirpes virais de influência aviária, são monitorados, identificados, independente aí, da população de estudo. Então, a gente observa aqui, desde patos, perus, frangos de corte, e esse tamanho, que a gente tá vendo aqui, esse, essa forma aqui, tá, seu grama aqui, é que o que? avicultura industrial, aves silvestres, e avicultura de fundo quintal, é a mesma importância epidemiológica, pessoal. Então, não é porque a gente não teve na avicultura industrial, que o monitoramento em aves silvestres, e a avicultura de fundo quintal, não tá sendo realizado. Então, precisa disso, justamente pra quê? Pra começar, pra ter material, pra ter informação, estabulação de dados, que vão o quê? nortear estratégias públicas de saúde, tanto animal, como também na saúde pública. Tá bom? Então, precisa ter essa, pra nortear, pra você ter subsídio, pra elaboração dessas estratégias aqui. Se a gente visse que nunca teve, é, casos identificados em aves silvestres, provavelmente, essa vigilância, ela seria menos intensa. Mas, por que que não é também, mesmo se a gente não teve casos, de uns anos pra cá, né, é, vamos colocar assim, de 10 anos atrás, tinha menos casos, que tá tendo ocorrendo agora, em aves silvestres, ou nunca teve, não falha a memória. É, mas significa que não deixou de ser feita, essa vigilância. Tá? Então, é muito importante essa questão, também. Beleza? E outro ponto importante, em relação ao sistema de vigilância, especialmente vigilância passiva, é o sistema unificado, que se tem de notificação, o sistema eletrônico de notificação, que é o SISBRAVET. Então, o SISBRAVET, o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias, Toda a população tem acesso, então existe lá pra atendimento, né, vai dar suporte, então, tem o manual do usuário, o que que deve ser feito, registro de verificação, como que se faz, tem um tutorial de como deve fazer a notificação, as fichas técnicas de cada doença também, dos formulários, tá, e acessando o sistema aqui. Então, suporte, o caso de atendimento, de alguma dúvida, de alguma forma, que vai ser atendido, não sei se é, 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 no puxate, ou em tempo real aí, pelo Serviço de Vigilância, mas, logicamente, vai ter esse atendimento futuro, e serve pra quê? Pra notificar casos suspeitos. Em que ponto que entra um caso suspeito? Em que situação que a gente deve notificar casos suspeitos? São várias situações. Então, eu coloquei alguns dos principais exemplos, por exemplo, mortalidade maior ou igual a 10, né, por cento, tá gente, faltou por cento aqui, em até, que houve mortalidade do plantel mais de 10, 10 ou mais de 10 por cento, em até 72 horas numa avicultura comercial. Isso aqui é mais do que um, né, um caso suspeito. 10 por cento de mortalidade em 72 horas, tá relacionado a uma doença de alta transmissibilidade e de alta letalidade, tá, e, e, é, é muito óbvio isso pro Serviço Veterinário Oficial. Tá bom? Outra questão, mortalidade súbita, né, de uma grande quantidade de animais, também, não independente de 10 por cento, aí não tá relacionado essa quantidade de animais, mas, por exemplo, uma mortalidade súbita de 24 horas aí de animais de subsistência, disposição, animais silvestres, tá, também entram. Outra questão, presença de sinais clínicos ou lesões compatíveis com a síndrome respiratória e neurológica, com a influência aviária dessa de Newcastle. Queda súbita de 10 por cento da produção de ovos, produção como também mal formados, tá, o aumento de ovos mal formados saindo da média aí, por isso que é muito importante, gente, a gente vai, vou colocar isso no final da aula, é muito importante mensurar a produção, você ter índices isotécnicos de produtividade, acompanhar de perto se houve a mortalidade, se tem, a questão também da produção final, uma grande postura, se houve produção adequada de ovos ou não, a questão de se for granja de matrizes, se os ovos aí fertilizados, eles estão relacionados aí com boa formação ou não, se tem alterações de casco ou não, então, resultado positivo também nas atividades de pesquisa, aquilo que eu falei de sistema de vigilância ativa, que vão, muitas vezes, equipes de pesquisadores, equipes de grupos de pesquisa no Brasil inteiro para alguns locais de invernada, das aves, de abrigos aí, de aves migratórias, fazendo a avaliação. Se identificado, é obrigatório essa equipe de pesquisa também notificar que houve ou se tem casos, suspeita clínica, inclusive, dessas aves se apresentaram ou não, tá bom? Se houve o resultado positivo da atividade, se fez um diagnóstico ou está fazendo uma patronização de uma nova metodologia diagnóstica e deu positivo, tem que notificar do mesmo jeito para essa amostra também ser destinada para diagnóstico oficial. E o resultado sorológico positivo no caso de vigilância ativa também, ou para certificação, quando vem comissões, comissão europeia para identificar o risco de alguma determinada categoria de animal para influência aviária, determina lá o estudo que deve ser feito, é realizada pelo Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, que aí identificou, tem que notificar nesse esbraveste também, tem que entrar em dados. Por quê? O que vai acontecer com esse dado obtido pelo esbraveste do Ministério da Agricultura? Ele vai para a notificação da Organização Mundial de Saúde Animal, deve ser feita a notificação obrigatória, tá? Então, tem que apoiar justamente para um caso de risco biológico, de transmissão, inclusive, para outros países. Beleza? E aí você tem, além da, a gente falou muito dessa questão do serviço veterinário oficial, do Ministério da Agricultura, secretarias estaduais, municipais, também tem ações setoriais de diferentes setores da população, da sociedade. Então, vem aí técnicos, por exemplo, agentes ambientais, existe toda uma, digamos assim, uma cartilha, ou também uma série de documentos, de material aí que é importante para capacitação, para informação de agentes ambientais, então, a polícia ambiental, está relacionada à representação de saúde, então, existem esses banners aqui, que é uma forma também de propiciar, de dar, fazer com que esse técnico, agente ambiental, tenha mais atenção, com algum sinal, alguma característica analisada a isso, especialmente, logicamente, as aves silvestres, agentes ambientais. Médicos veterinários, por mais que seja do setor privado, autônomos, ou de equipes, pesquisa de ONGs, o que for, eles também têm as suas ações que eles precisam fazer, então, por parte do setor privado, como eu falei para vocês, a avicultura de subsistência, a avicultura, que seria o de fundo de quintal, vamos colocar aí de subsistência, eles entram também, logicamente, com uma importância epidemiológica muito grande, então, lembre-se, para vocês, aquelas imagens, aquelas formas geométricas, que o tamanho de ave comercial, ave silvestre, também de fundo de quintal, para subsistência, eles tinham o mesmo tamanho, é a mesma importância, tá? Não vamos entrar na questão da importância econômica, mas epidemiologicamente falando, para a influência, doença e a doença de inesqueço também, elas têm o mesmo peso, tá? É uma grande preocupação. E a população, né? E a população em si, o que pode fazer? Conhecer sobre a doença, a importância que tem essa doença, as precauções, e principalmente, quais as ações estão sendo tomadas para impedir aparecimento de focos, ou muitas vezes, para resolver que há uma equipe de vigilância. Inclusive, pessoal, o professor aqui que vos fala, está fazendo uma ação dessa, está divulgando uma aula, e o propósito dessa aula ser divulgada não somente em completa, aula completa, não somente para membros, é justamente que eu vejo que isso é uma forma também de chegar à população, né? Que não está mais envolvida diretamente, mas saber que a influência aviária é um risco para a saúde pública também, é um risco também para a saúde, para a saúde animal, logicamente, para a população, quem tem aves ornamentais é um problema, está sujeito também, tá bom? Então existem cartilhas, cartazes aí de informação, mostrando que a influência aviária é algo bem objetivo, afeta humanos, algumas cepas, algumas que têm influência aviária, comete os animais, outros seres humanos, como que se pode prevenir, como colaborar para proteger essas aves. Então, caso detecte aves com dificuldade respiratória, locomoção, pescoço, tal, 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 que isso aí é locomoção, pescoço torto e tudo mais, é dentro de nuqueço. Muitas aves mortas, ensaios laboratoriais, com resultados suspeitos, e informe imediatamente a unidade veterinária do local do serviço veterinário oficial mais próximo, secretaria do município, da agricultura, se tiver um posto ali. Tá bom? Então tem essas coisas. E aí o principal ponto, onde deve ser uma ação muito grande por parte de informação, é o que? O produtor, é o avicultor, gente. Então como que ele pode ser o produtor, principalmente granja comercial, um ponto que vai, digamos assim, fazer a grande diferença nessa situação? É justamente reforçar, implantar e reforçar medidas de biosseguridade. Tá bom? O que que seria a biosseguridade? São medidas aplicadas na propriedade, na forma de manejo, infraestrutura e mais, que implicam na prevenção de doenças ou na entrada de patógenos numa produção avícola. A biosseguridade é um termo genérico, não é só pra produção avícola, tem suinícola também, como qualquer produção animal, aplica, tem as suas ações específicas de biosseguridade. Biosseguridade é diferente de biossegurança. Até antes de se falar muito em biosseguridade, colocavam erroneamente o termo biosseguridade, por conta aí de uma tradução errada do inglês. Então, biosseguridade são medidas de prevenção do aparecimento da doença. Biossegurança já tem a ver o quê? Com a segurança microbiológica do alimento para consumo humano. Tá bom? São termos diferentes aí. Então, quais são as principais ações que o produtor deve fazer com relação a reforçar a sua biosseguridade na produção avícola? Primeiro, preservar a proteção do local. E principalmente isso, gente. Aves silvestres no Brasil é um dos principais fatores de risco. A gente é rota migratória, a gente sabe que a ave silvestre ela vai atrás onde tem o quê? Alimento. Além disso, sabe-se que a influência, o vírus da influência, influência vírus, vocês viram na primeira aula, não se limita somente a aves, mas mamíferos, roedores, outros animais, inclusive, podem abrigar alguns subtipos do influência vírus também. Evitar visitas de pessoas e veículos na granja, ter local para banho, troca de roupa, fornecer vestuário próprio na granja, desinfecção de equipamentos, roupas usadas na granja. Eu, há dois anos atrás, eu visitei um matrizeiro no município de Buri e ali você via a preocupação que se tinha com relação à biosseguridade. Logicamente, a visita é totalmente controlada, então, eu tive que assinar termos que eu não estive em granja anteriormente, acho que foram 72 horas anterior à minha visita. Eu tive que entrar, tomar banho. Meu material, que eu fiz o registro de imagens, até depois eu vou mostrar para vocês essas imagens, alguns pontos de biosseguridade da estrutura da granja. Eu precisei fazer a desinfecção, desequipamento, inclusive do carro que eu entrei, logicamente, tem que passar pelo arco a desinfecção. A roupa que eu utilizei foi totalmente da granja, essa roupa depois é destinada para a lavanderia para fazer a desinfecção e na saída só que eu coloco a roupa que eu entrei e aí, feito por conta da desinfecção. Então, isso é muito importante. Inclusive, tomei uma baita de uma bronca quando eu entrei que eu esqueci de tirar a aliança. Eu tomaria uma bronca da minha esposa, mas ela não estava ali e eu precisei tirar a aliança. Inclusive, eu tomei banho e na hora que eu entrei dentro da granja eu estava com a aliança. Então, eu tomei uma bronca logicamente justa, justíssima do técnico de eu não ter colocado para a desinfecção desse equipamento, para a sanitização, a esterilização desse equipamento para depois eu poder utilizar ou retirar, utilizar depois quando eu for embora. Então, tem que aplicar essas medidas aí. Manter a criação fechada em época de migração de aves, especialmente entre os meses de novembro a março, que são os períodos de invernada, que é no hemisfério norte. Elas vêm para o hemisfério sul, onde é uma época mais quente, temperaturas mais amenas, fugindo do inverno, do hemisfério norte. Limpeza de ar ao redor de aviários, instalações, não deixando entulhos que possam atrair aves silvestres. A sanitização de água nos aviários, inclusive de água de bebida, e também com mínima de três partes por milhão de cloro, assim como também água de superfície, e sem água de superfície, perdão, o que seria isso? Sem ter uma calha para bebida, sem permanecer bebedores automáticos, do tipo nipple. Isso é altamente recomendado para você não ter poçado água, para não ter possibilidade de contaminação. Tratamento de carcaças, caso de mortalidade, que é comum dentro de uma granja, essas carcaças devem ser destruídas com dissecador ou compostagem de forma adequada, certa. Os ovos também descartados, quando não fertilizados, no caso de granja de matriz, matrizeiros, ou também ovos descartados por falhas, por falhas na porção da casca, de baixa produção, e aí são descartados até para consumo. E aí manter isso daí, onde é feito esse tratamento, dessas carcaças, ovos, compostagem com isolamento. E ali a questão também, outro ponto bastante de nada que atraia a gente, aves silvestres, ou seja, aves com frutas, cereais, porque isso é alimento para a ave silvestre, não vai ser para a ave da granja, mas para a ave silvestre vai ser um atrativo, então pode permanecer do lado e o grande perigo da ave silvestre levar a influência aviária para dentro da granja. Bom, e manter atualizados os controles de índice zootécnico, igual que eu falei para vocês, a questão de malformação dos ovos, aumento do número de ovos malformados, a questão também de mortalidade maior das aves, mortalidade súbita, tudo isso, você vai medir o que? com o índice zootécnico de manejo sanitário, dados que vão poder determinar isso daí. Beleza? Então, é muito importante essas ações de biosseguridade. Quando a gente fala ações de emergência, a gente já está passando agora, não é uma questão de prevenção, e sim de atuação, de uma forma mais ativa da equipe de vigilância do serviço veterinário oficial. E aí, justamente, quando identifica com a confirmação. O que a gente falou até agora seria o acaso suspeito até, a gente falou para vocês, de notificação do SISBRAVET, que está numa vigilância passiva. Então, o que seria? Os órgãos relacionados ao programa de sanidade avícola, eles estão recebendo essas amostras, analisando, identificando se há ou não há. Houve uma confirmação pela vigilância passiva, por meio da forma que recebeu a amostra, houve confirmação laboratorial, é instalado, obviamente, já um processo de ação emergencial naquela área onde foram coletadas aquelas amostras, identificando uma área de foco. Então, mesma forma que é feita para outras doenças, a gente falou de outras doenças também, como a febre aftosa, você tem uma área de foco, importante, varia essa questão da quilometragem, mas muito parecida, principalmente a área de vigilância e de proteção, que seria uma área tampão, no caso, a febre aftosa. E o que a gente observa? A área de foco, justamente, eu estou colocando aqui o pontador laser, esse pontinho aqui. Então, é a área de foco aqui, ou seja, a propriedade toda é uma área de foco. Aquele barracão, o núcleo de produção vai ser uma área de foco. A área de foco, em volta, você vai ter o que a gente chama de perifoco, é um raio de três quilômetros a partir do centro de uma área de foco. Três quilômetros aqui. Tá bom? Você tem a área de vigilância, daí, que é sete quilômetros a partir da área do foco. Então, você vai ter aqui todo um perímetro de sete quilômetros em volta de uma área de foco e a área de proteção seria quinze quilômetros ao redor de uma área de foco. Se encontrar vários focos aqui que podem colocar, você vai ter o que? Aumentando esse raio das áreas de perifoco, vigilância e proteção. Se tem focos que são mais próximos, essas áreas de proteção são conjuntas, elas se congruem aqui. E aí você tem uma área muito maior de proteção e com áreas de cada foco, o grupo de focos tendo a sua área de vigilância, perifoco e a área de foco. Isso com confirmação de influência viária, até coloquei amarelo aqui, de alta patogenicidade. Beleza? Então, vou falar de área de foco agora pra vocês. O que deve ser feito numa área de foco? Quais são as medidas emergenciais que são aplicadas numa área de foco? Primeiro ponto, depopulação imediata, o abate sanitário de todas as aves, de todos os animais suscetíveis presentes na granja. Ah, mas ela tem criação de subsistência ali, dependendo da situação tem outro tipo de ação, tá? Mas pra ação emergencial em granja comercial depopulação imediata. Como que é feito depopulação? Geralmente, por meio de formas diferentes, diversos tipos pra fazer o abate dessas águas, o mais utilizado é a aplicação de gás carbônico, né? Então, o CO2 é colocado ali dentro dos barracões, é uma forma de você limitar, fecha ali a questão dos exaltores e vai injetando CO2, uma máquina aí que seria um gerador de CO2, vai injetando e aí várias centrais, várias válvulas aí, chamando manifold, que vai terminando as mangueiras que são esticadas ao longo do barracão e aí aumentando do centro, concentrando aí CO2 no barracão. Logicamente, essas aves vão morrer por asfixia, por hipóxia, tá bom? e aí você tem logicamente a morte por falta de oxigênio no ambiente ali que as aves estão. Ah, professor, mas as aves são pequenas, não tem no barracão a cada ave subsistência ou de fundo de quintal. Como pode ser feita da população? Ela pode ser feita também por CO2? Pode. Aí, no caso, é uma câmara de CO2 que foi feita aí utilizando cano de PVC. Então, coloca aqui uma lona, depois fecha ela completamente e injeta o gás carbônico ali dentro também. Além disso, dependendo da quantidade de aves, tem no próprio manual da ficha técnica de controle e tudo mais de ações emergenciais, pode ser por deslocamento cervical, tem vários outros métodos também, tá? Ah, professor, são menos aves, né, que proíbe pequenas. Em latão de lixo tem até fotos aqui que podem ser utilizadas dentro de um balde, se há uma ou duas aves aí, tá? Podem ser utilizadas dentro do balde pra asfixia, pra ingestão, pra ingestão, coação aí, no caso, entrada de CO2, tá bom? Uma outra prática que também pode ser feita é por meio da concentração, né, por espuma acabada aí. Então, tem um aeródromo, né, um equipamento aí que tem um líquido gerador de espuma que é associado à água e entrada de ar, vai promover uma espuma e aí é jogada nas aves toda, com a espuma ela vai impedir que a ave, né, acaba inspirando o oxigênio, tem a dificuldade respiratória e essa ave vai a óbito, tá bom? Nesses locais tem toda uma instrução, né, como deve ser feito esse processo, tá? E o que importa é realmente a depopulação total que essas carcaças depois disso tem que ser destruídas. Então, destruição de todas as aves, carnes, né, que foram utilizadas ou não, ovos, subprodutos, cama, então, inclusive, tudo tem que ser destruído, gente, tem que passar por um vazio completo ali, tá? Então, essa destruição pode ser em vala, tá? Por incineração ou destruição aí nos secadores, nos dessecadores, praticamente aí, né, que vão, ressecadores, né, que alguns falam aí também nas aves utilizadas para, né, compostagem ou algo assim, mas tem que ocorrer essa destruição ou em piras, tá? Isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Mas o Brasil geralmente que é o Ministério recomenda a abertura de valas na própria propriedade e a destruição, tá? Pode ser feita em locais, salvo aí o melhor juízo do Serviço Veterinário Oficial, que pode levar a incineradores, tá? Mas tem que ter todo um trânsito específico dentro da área, geralmente, de proteção que isso tem. Depois da destruição total desse material, incluindo das aves, subprodutos, ovos, tudo que foi a produção, é feita a limpeza de desinfecção diária e a saída proibida do foco de qualquer produto. Por quê? É um material de alto risco. O material de alto risco compõe aves, produtos, subprodutos de qualquer aves, material genético avícola, resíduo de produção avícola, camis, terco, ave morta, ovo descartado, resíduo incubatório e outros resíduos orgânicos, até da ração e tudo mais que pode ser utilizado ali. Então, isso deve ser destruído dentro da propriedade. Não pode sair porque é material possivelmente infectante, pode estar levando o vírus para fora da granja, fora dessa área de foco. Tá bom? A entrada e saída, ela é proibida de qualquer animal suscetível. Então, lembrando aí, questão de aves, se tem aves ornamentais, a preocupação é de fundo de quintal mesmo, mas aves comercial, basicamente, só vai ter ave comercial, não tem outra ave. Então, é proibida a entrada e saída, não pode, logicamente, ter entrada nenhuma de outra espécie animal susceptível. Então, precauções, aqui é um quadro em inglês, logicamente, nos Estados Unidos, que tem esses avisos, não encontrei no Brasil, graças a Deus, porque não mostra que houve casos que pôs necessário fazer toda essa ação emergencial dentro do marco comercial. Até hoje não foi, logicamente, por isso que você não vai ter material disponível para isso. Mas os Estados Unidos tem, lá são casos mais rotineiros de gripe aviária, teve muitos casos, inclusive em andamento, que aí você tem as precauções para a influência aviária, ou a gripe aviária aqui. Então, você e seus animais podem carregar, ser transmissores, carregadores, carregadores da doença. Então, por favor, mantenha a distância. Beleza? Os lotes de reprodução, outro ponto importante. Se foi detectado, ah, professor, foi detectado num ponto, mas caminhões saem diariamente levando os ovos fertilizados para incubatórios. todos esses ovos que vieram dessa granja, em até 28 dias antes da confirmação, esses ovos devem ser destruídos. Então, deve-se fazer uma busca no incubatório, logicamente, o incubatório vai ter o registro onde estão esses ovos de cada granja que vai ser, e esses ovos têm que ser destruídos. Não podem ser passados, não podem eclodir e povoar outras granjas que nascem já a possibilidade de nascimento infectados para criar essa transmissão também. Instalação de barreira sanitária na entrada de propriedade, então, o arco, a desinfecção e, logicamente, a entrada somente de pessoal habilitado, no caso, autorizado pela vigilância epidemiológica, pela Secretaria, pelo Ministério da Agricultura, veículos com limpeza ao entrar e sair também, e evitar trânsito de veículos nas proximidades. Lembrando que isso aqui era de foco, nada entra, nada sai, e se precisar entrar, realmente, tem que ser algo bastante específico em situação bastante delicada com isso aí também. Beleza? A área perifocal, o que a gente vai vendo agora? Que você vai tendo uma, digamos assim, menos, a exigência com relação a essas, vão ficando cada vez menores, elas vão, digamos assim, vai afrouxando um pouquinho mais. A área perifocal que a gente está falando aqui, 3 quilômetros ao redor do foco. Então, é feita a investigação em todas as propriedades de aves, até naquela outra imagem apareciam outros focos em próximo, por quê? Que pode ter o risco de ter tido transmissão. Então, vai fazer avaliação, vai fazer monitoramento, a cada 3 dias é coletada amostras de uma população, amostragem, e levada ao laboratório para ver se identificou. Identificou, já estabelecido um outro foco que ao redor dele vai dar a área perifocal, a área de vigilância, a área de proteção. Manter essas aves em alojamento ou em outro lugar que permita o isolamento, isso fica a critério do Serviço Veterinário Oficial. É proibido. Concentrações de aves, logicamente, feiras e exposições naquele local, imagina, é algo que é óbvio até essa instrução, não vai acontecer de constação de aves perto de uma área de foco de influência aviária, logicamente que não. desinfecção apropriada das entradas e saídas de área perifocal, controle de pessoas, a mesma coisa que a gente viu na área de foco de veículos animais que apresentam risco sanitário, que são animais susceptíveis. E movimentação e retirada proibida de aves, dos ovos, subprodutos, cama, esterco, ração, fômitos, que são utilizados no processo de avaliação, identificação, detecção, coleta de amostra e tudo mais, que são descartados, e tem que ser destruído dentro da própria propriedade. E aqui são o que pode ser movimentado ou não numa área de foco. Então, ovos férteis, tudo definido pelo Serviço Veterinário Oficial que vai ter essa autonomia de determinar se pode ou não pode. Então, a saída de um ovos férteis somente após inspeção clínica das ovos de origem, autorizada para ovos de ninho, limpeza, ovos de ninho que não pode proibir a incubação de ovos de cama. Os ovos de cama são descartados pelos frigorres, pelos incubatórios, pelas granjas, pelos matrizeiros. Ovo de cama nunca vai pro incubatório, somente ovo de ninho. Limpeza e infecção dos ovos, tem toda uma regulamentação, não vou entrar em detalhes aqui, isso pra ovos férteis, pintinhos de um dia, que cheguem ali no caso, infecção, quarentena, que feito, identificação para identificar ou não se há registro, que precisa ser auditável. Aves vivas, a entrada é proibida, não tem, e a saída, quando autorizada para abate, mediante o exame clínico e toda a confirmação, logicamente, já teve, confirmação da doença, já que foi determinada a área no pé de foco. Bom, produtos aí, como ração, entrada, é autorizado somente com supervisão de serviço veterinário, com desinfecção do veículo, lá do caminhão que leva a ração, tem todo um processo aí, saída também depende muito do critério do serviço veterinário oficial, e carne e produto só pode até ser permitida mediante tratamento suficiente para a ativação do vírus. Tem uma tabelinha anexa lá, conforme vai ser destinada aquela carne, né, mutido, dependendo do tratamento térmico que sofre, ela pode ser utilizada, né, que pode ser beneficiada aí no caso também. Tá bom? A área de vigilância, pessoal, seria essa área aqui, né, que está esse pontilhado aqui, que é 7 quilômetros ao redor do foco. Então, a investigação em todas as aves também é feita o monitoramento, ao contrário que era feita na área de perifoco, né, que era há 3 dias, agora, a cada semana, nas 7 dias, para realmente saber identificar se houve ou não houve vínculo epidemiológico com o primeiro foco identificado. Essas aves, elas têm que ser mantidas em propriedade, em alojamento, que permite o isolamento, tá, para questão de risco de transição da doença. Não pode ter as feiras e exposições, obviamente. Os ovos para consumo devem ser destinados a entreposto comercial dentro dessa área. Se não tiver entreposto comercial, tá, que vão fazer análise desses ovos e tudo mais, é, precisa imitar, né, uma autorização do serviço veterinário oficial específico para o trânsito para ir no entreposto fora dessa área. Isso fica tudo a critério do serviço em decorrência de há ou não há risco epidemiológico, né, se há transmissão, o risco de transmissão ou não. Controle de pessoas, materiais, equipamentos, veículos, animais, movimentação retirada proibida de esterco, tudo isso continua valendo porque é material infectante, né, é de risco. Então, a gente tem, dentro dessa situação, diferentes níveis que vão caindo um pouquinho essa autoexigência, né, com relação à medida emergencial. E, por último, que você teria essa ala aqui, que você tem esse tracejado aqui, que é a área de proteção. Então, o que que aí é importante? Apesar de a gente só ter uma única forma que as medidas de proteção serão estabelecidas caso a caso, por quê? Depende onde que está a localização desse foco, se está próximo de uma área urbana, já que a área de proteção é decorrência de 15 quilômetros, se esse foco está numa área entre municípios, entre divisas, em limites de municípios, divisas de estado, depende aí também, tá? E é justamente o quê? O que que essa área de proteção seria uma área zona tampão? É o que você tem de uma área infectada para uma área não infectada, então, logicamente, é a última esfera de proteção para uma área não infectada, então, também tem que ser mantidas medidas de prevenção e controle, então, a entrada é extremamente restrita, isso continua, mas cada caso é um caso, tá? Então, o Conselho de Emergência Sostenitária vai pegar esses dados, baseado em dados epidemiológicos, do surto que aconteceu, qual motivou, qual de alta patogenicidade, Logicamente, tem que ser para estabelecer um foco, e aí vai ver qual é o risco biológico daquele foco, qual é a questão de movimentação que pode aumentar ou diminuir esse risco, determinando as medidas de prevenção e controle adequadas para aquele caso, tá? Então, isso varia bastante, não tem essa série de exigências aí obrigatórias que devem ser seguidas, cada caso é um caso que vai variar nessa área de proteção. Beleza, pessoal? E aqui tem o que é feito pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço Veterinário Oficial, é o que é feito aí, então, o fluxo de investigação ele se dá, né, mediante as fontes de informação, então, produtores, terceiros, serviço veterinário oficial, laboratórios, universidades que realizam pesquisa e identificou, opa, tem um caso suspeito, notifica esse caso suspeito pelo ICIS-Bravete. Notificou, né, é levado o quê? Uma investigação pela unidade veterinária local do Serviço Veterinário Oficial, então, vai lá, Secretaria da Agricultura do município ou Serviço Veterinário Oficial do município, veterinário do município ou do próprio Estado, né, levado o Fiscal Agropecuário do Estado, vai lá, identifica. Então, ele vai atender o critério de caso provável, né, de caso suspeito, aí no caso, atende? Sim, opa, é dado como caso provável. O que vai acontecer depois? Feito o caso provável, vai dar a continuação investigação. Então, é feita a coleta de material, de amostra biológica, então, a amostra, né, sobe de, 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 de traqueia e sobe de cloaca, vão ser utilizados, aí no caso, tá? Aplicação de medidas de controle, ou seja, você vai ter uma limitação, essa propriedade vai estar interditada até que se tenha a confirmação ou não da doença e vai começar a estabelecer e identificar possíveis vínculos epidemiológicos, se houve entrada ou não, saída de aves, de pessoas que visitaram outras granjas ou não, é feito todo um estudo, uma investigação epidemiológica, tá bom? se no caso não atendeu suspeito, é a suspeita descartada, investigação concluída, encerra-se todo esse processo de investigação, a propriedade, ela é liberada, tá? Foi enviada amostra para o laboratório, não foi confirmado, o diagnóstico laboratorial foi negativo, caso descartado, investigação concluída, caso confirmado, aí entra estabelecimento de foco, região de perifoco, região de vigilância, proteção, tudo como a gente falou nessas ações emergenciais contidas no plano de contingência da síndrome respiratória e neurológica do plano nacional de sanidade avícola. Então, tudo isso daqui, gente, todos esses dados, tem um gerenciamento nacional das investigações pelo Serviço Veterinário Oficial, municipal, estadual e, logicamente, principal federal pelo Ministério da Agricultura. Então, o SIS Bravete, ele está unificando todos os passos, todo o acompanhamento do caso, tudo é notificado ali. Então, é um sistema eletrônico com acesso simultâneo das instâncias, local, olha que legal isso, local, regional e federal. Para o quê? Para você ter uma ação harmoniosa entre essas instâncias, municipal, local ali, estadual e federal. Então, o que favorece muito a questão de informação, identificação, que deve ser feito, que não deve ser feito, monitoramento constante, e os planos de emergência até ocorra a resolução, que eu falei para vocês da população imediata do local, toda a estabeleção, depois tem a entrada de animais sentinelas, tem outra série também de fluxo para ocorrer a restabelecimento, concluir essa investigação, restabelecimento da propriedade e passado por um vazio sanitário também, que está no caso da legislação. Beleza, gente? Então, o que a gente pode concluir dessa aula, ou dessas aulas aí, envolvendo a primeira aula, que a gente falou especificamente do agente teológico, epidemiologia, sinal clínico, a patogenia também, que o Brasil, gente, ainda não tem nenhum caso da agricultura comercial de influência aviária, tá? Nenhum caso foi identificado e a gente pode afirmar com certeza, aí eu tenho colegas, amigos, tá? Que trabalham no Ministério da Agricultura, que fazem parte de equipes de alguns programas sanitários diversos, enfim, Brucelosa, Diftosa, Tava, de Sanidade Avícola, eu conheço quem trabalha lá também, e posso afirmar para vocês que a parte de defesa sanitária animal, essa agricultura, eu acredito ser a do serviço brasileiro, uma das mais competentes no mundo, tá? Pela legislação, pelos técnicos, pelo comitê científico, né? que foi feita elaborada para elaborar essas estratégias para controle e prevenção da influência aviária, então são pesquisadores de muito renome no Brasil, que fizeram parte para estabelecer esses manuais, critérios, que deve ser feito ou não deve ser feito, para justamente conversar, estar na mesma página do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, isso é para a gente comemorar, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, por quê? Porque não teve nenhum caso de avicultura comercial, enquanto outros países concorrentes, principalmente Estados Unidos e aí alguns países da União Europeia têm casos de influência aviária, principalmente Estados Unidos, tá? Então, isso logicamente atrapalha a questão do comércio e exportação, apesar dos Estados Unidos tem uma parcela muito grande na exportação de carne de frango também, mas a maior parte, o maior produtor é Estados Unidos, mas é para consumo interno também, né? Então, isso é algo bastante benéfico e a gente só está atingindo esse patamar de primeiro produtor, primeiro exportador mundial de carne de frango, porque o Brasil fez, a Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura, Estadual e Municipal, fazem a tarefa de casa com relação à elaboração de estratégias para mitigação de risco dessas doenças, tá? Segundo ponto, a gente viu casos em aves silvestres, o que é normal, já que o Brasil é rota, faz parte da rota migratória de aves, especialmente a rota Atlântico-Ocidental, onde recebe aí vários pontos de descanso, de reprodução e de alimentação desses animais, as invernadas, né? A gente tem um litoral bastante extenso e, logicamente, quanto mais extenso, proporcionalmente, você tem a possibilidade de ter muito mais aves migratórias parando ali nos locais, em ilhas, né? Em que seriam os paraísos ecológicos, aí tudo mais, tá? Além da passe da rota Amissipi, que é intercontinental, tá? Então, o Programa Nacional de Sanidade Avícola ou do Ministério da Agricultura, outro ponto bastante importante é que ele converge as suas ações com outras passas, com outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, né? Junto aí a ação do IBAMA, de toda a reglamentação por conta das aves silvestres, né? De monitoramento de aves silvestres, da fauna, de espécies que estão vindo maior número ou não para a migração utilizando essas rotas e também Ministério da Saúde, gente. Lembrando que cada vez mais se tem a confirmação, né? Algo cada vez mais concreto, substancial, da definição de um critério, né? De uma definição que a gente chama de saúde única. Tem a ver saúde humana, saúde animal e também a saúde ambiental aqui dos animais silvestres. Então, você pega uma doença que é zoonose, ou seja, transmitida também para humanos, saúde humana, saúde pública, tá? Transmitida para animais, saúde animal e que é vinculada por espécies silvestres que entra a saúde ambiental que não está aqui, todos eles convergem para um único interesse em saúde, que é a saúde única, tá? Então, é muito importante que por meio desses serviços aí, esses bravete, as notificações em tempo real, acompanhamento de todas as instâncias de serviço veterinário oficial, há um sistema integrado de notificações. Então, dá para a gente ter uma ideia de em tempo real o que está acontecendo ou não está. E outra, esses dados são disponíveis, né? A gente tem, ali a gente viu que há dois focos em curso, da semana passada a gente viu, que é no Rio Grande do Norte e outro no Espírito Santo, assim, em casos suspeitos que estão sendo analisados, houve outros casos já confirmados e casos que foram, né? Que não foram confirmados, foram negativos e somente não foram só os casos suspeitos, mas que não foram confirmados. Bom, então, outro ponto importante é a questão dessa aliança, juntamente com os órgãos oficiais, a questão do produtor, né? Sem a ação do produtor, melhorando as medidas de biosseguridade, então, você pega aqui, isolamento, higienização, né? Dificção, controle de tráfego, de fluxo, que daqui é um problema, tá? Com relação a isso, a quarentena, vacinação adequada, medicação, monitoramento, erradicação de doenças, controle de doenças, auditoria, atualização, então, educação continuada, isso aqui é muito importante, do avicultor, ele reforça as ações de biosseguridade, se ele faz o papel dele em biosseguridade, tá? Ele vai estar fazendo a tarefa dele de casa, então, o próprio Ministério da Agricultura, secretarias e tudo mais, dão esse aporte de vigilância, de monitoramento, só que vai depender também do produtor, se ele está fazendo a situação dele, se ele está fazendo a tarefa dele, ali também, a sua responsabilidade. Então, precisa do quê? de uma ação, monitoramento, vigilância constante dos órgãos oficiais, mas também a prática pelo produtor, pelo avicultor também. Pessoal, a gente tem a melhor avicultura do mundo, a gente tem a produção animal mais significada do mundo em larga escala, cada vez mais abrangendo, maior quantidade de uma produção, essa produção sempre melhorando, a gente já tem genética própria, a gente tem tudo aí. Então, muitas vezes a gente foca a avicultura somente no manejo sanitário, no manejo zootécnico, tá? Mas, logicamente, o manejo sanitário é muito importante, empregando as práticas de biosseguridade. Tá bom, pessoal? Agradeço demais, tá? Até a próxima aula. Para você aí que não é membro ainda, viu que aula completa, né, que a gente teve, então acessa aí, clica no botão embaixo, seja membro, venha para o nosso time, apoia o canal, contribui, e logicamente, isso só incentiva mais a gente a fazer aulas cada vez melhores, buscar material cada vez mais específicos, mais ricos também de informação, e tudo que eu passei aqui é tudo informação oficial, retirada, né, de livros, de algo bastante basado, não é no achismo, tá bom? Então, investe um pouquinho em coisa que é importante para vocês aí também, participe, tá? E venha conosco aí também com membros do canal, tá? E se inscreva aí caso você não seja inscrito, é muito importante também para a gente, e lembrando, a gente está com um novo canal aí também de informações, né, pegando a onda aí nos inúmeros podcasts que existem, mas a gente já está em nono já, pessoal, o nosso novo podcast Atualiza Vete, ele é o nono já na categoria cursos aí, e nem educação, então, a gente recebeu um levantamento, isso foi muito gratificante, o pessoal está ouvindo bastante, então, em todas as plataformas que você tem aí de distribuição de podcast, você procura lá, Atualiza Vete, você vai ver lá um símbolo, um ícone meio azulado ali e vermelho, e branco, atualizado com esse logo aqui, vocês vão observar lá, e logicamente, essa aula, a ideia é também disponibilizar mais futuramente aí, como também um som, né, para ouvir podcast, quem vai no carro aí, que tudo mais, podem andar, beleza? Gente, obrigado por participar dessa aula, agradeço demais, deixa aí seus comentários também, se vocês gostaram ou não, tá bom? e desejo vocês bons estudos, até mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri